E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem e tô falando muito rápido porque essa receita é muito rápida, muito fácil de fazer, então pega aí os passos. Primeiramente vai descascar e vai cortar a manga. A manga tá em temperatura ambiente normal e vai colocar no processador. Precisa ficar lá dentro do processador? Precisa porque eu acho que o litificador não vai dar conta e não vai trazer tanta cremosidade. Coloca a banana congelada, já congelei ela picada, fica mais fácil pra fazer. Aí vai colocar extrato de baunilha, não é necessário, mas dá aquele saborzinho. Bateu por uns dois minutinhos, pega essa consistência e se ficou até aqui se inscreve no canal. Valeu!